No Boletim da Saúde de hoje, você vai conhecer os 12 passos para uma alimentação saudável de crianças menores de 2 anos. Tem também um alerta sobre o sarampo. Atenção mães, pais e responsáveis de plantão. Agora vocês têm uma ajuda valiosa para orientá-los sobre a alimentação das crianças. O Ministério da Saúde lançou o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos. Ele traz informações e dicas sobre o que deve ser oferecido aos pequenos. Além disso, apresenta os 12 passos para uma alimentação saudável nessa faixa etária. Confira no vídeo. 12 Passos para a Alimentação Saudável das Crianças Com a chegada de uma criança à família, é comum surgirem dúvidas sobre sua alimentação. A família e as pessoas próximas querem oferecer o que há de melhor para ela crescer feliz e com saúde. Por isso, o Ministério da Saúde elaborou o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos, que traz recomendações e informações valiosas para este momento tão importante. Conheça os 12 passos para a alimentação saudável da criança. 1. Amamente até os 2 anos ou mais, oferecendo somente o leite materno até os 6 meses. 2. Ofereça alimentos naturais ou minimamente processados, como arroz e feijão, além do leite materno a partir dos 6 meses. 3. Ofereça água própria para o consumo à criança, em vez de sucos, refrigerantes e outras bebidas açucaradas. 4. Ofereça comida amassada quando a criança começar a comer outros alimentos além do leite materno. 5. Não ofereça à criança açúcar nem preparações ou produtos que contenham açúcar até os 2 anos de idade. 6. Não ofereça alimentos ultraprocessados, como, por exemplo, refrigerantes, salgadinhos, bolachas recheadas, achocolatados e balas para a criança. 7. Cozinhe a mesma comida para a criança e para a família. A chegada de uma criança é a oportunidade para toda a família se alimentar melhor. 8. Zele para que a hora da alimentação da criança seja um momento de experiências positivas, aprendizado e afeto junto da família. 9. Preste atenção aos sinais de fome e saciedade da criança e converse com ela durante a refeição. 10. Cuide da higiene em todas as etapas da alimentação da criança e da família. 11. Ofereça à criança alimentação adequada e saudável também fora de casa. 12. Proteja a criança de propagandas de alimentos não saudáveis. 12. Viu quantas dicas? Procure por Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos em seu navegador e aprenda mais a como garantir a saúde dos pequenos. Você sabe por que é tão importante se vacinar contra o sarampo? A campanha de vacinação contra essa doença agora é para pessoas de 20 a 29 anos. Confira o recado do secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, e entenda por que os jovens precisam se imunizar. Acho que nós precisamos aqui, com essa população de 20 a 29 anos, ter solidariedade. Porque a criança que vai morrer, ou o velho que vai morrer com sarampo, pode ter morrido pela não vacinação da faixa etária de 20 a 29 anos. Porque essa faixa etária está sendo responsável pela cadeia de transmissão. Nós precisamos interromper a cadeia de transmissão. Então, essas pessoas, elas devem pensar um pouco menos em si e pensar mais nos jovens, nas crianças e nos idosos que poderão vir ao óbito por conta da sua irresponsabilidade. Quer acessar mais conteúdo de saúde? Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Para ouvir reportagens de rádio e podcasts, busque por soundcloud.com barra Ministério da Saúde. Se prefere vídeos, vá em youtube.com barra Minsaúde BR. Para ler reportagens, visite o blog e o Portal da Saúde. Gostou do programa? Te espero no próximo Boletim da Saúde. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.